Nota de esclarecimento. O município de patrocínio vem a público para, mais uma vez, desmentir as informações falsas levantadas em vídeo pelo ex-político Cássio Remes dos Santos, publicadas em sua página pessoal com relação à Operação Isonomia, realizada pelo GAECO em municípios do interior de Minas, em especial com referência à cidade de patrocínio. Primeiramente, vale ressaltar que todas as questões levantadas pela imprensa e pelas investigações do Ministério Público são referentes aos anos de 2015 e 2016, tornando claro que a atual administração não participa de quaisquer atos relacionados à operação, evidenciando que todas as investigações e denúncias são inteiramente direcionadas à administração passada. A contratação do Escritório Costa e Neves Sociedade de Advogados, alvos das operações do Ministério Público, se deu durante a gestão do ex-prefeito Lucas Campos de Siqueira, no dia 14 de abril de 2016, realizado pela modalidade de inexigibilidade de licitação, de acordo com o processo 65-2016. No dia 2 de janeiro de 2017, no início das atividades da atual administração, o referido contrato foi rescindido pelo município por falta de interesse em continuar com a prestação dos serviços. Do contrato rescindido, ficou em haver a quantia de R$ 70.189,85, classificados como restos a pagar do ano anterior, sendo que não houve em nenhum momento pagamento realizado por esta administração em favor do referido escritório. Durante a administração passada, os pagamentos à Costa e Neves Sociedade de Advogados totalizaram a importância de R$ 395.841,09 até dezembro de 2016. A atual administração contratou no fim de fevereiro de 2017 os serviços do escritório Ribeiro e Silva Advogados Associados para acompanhamento de processos judiciais em Belo Horizonte e Brasília, não sendo em nenhum momento objeto do contrato a prática da compensação tributária, que é a conduta-alvo das investigações do Ministério Público. Por fim, a Administração Municipal de Patrocínio comunica que já remeteu toda a documentação pertinente ao processo licitatório 65-2016 ao Ministério Público de Patrocínio e também à Força-Tarefa do GAECO em Uberlândia para que as devidas providências com relação aos fatos sejam tomadas. Atenciosamente, Governo Municipal, União e Trabalho.